E aí E aí E aí E aí E aí E aí Isso aí, vamos pilar pra aquela estreia Levantei a tampa, voltei ao passar Meu mundo guardado dentro de um baú Encontrei no fundo, toda empoeirada O meu velho laço, bom de couro cru Vivi no arreio do meu alazão Ferrante na mão, no meio da boiada Abracei meu laço, o velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto em cobre Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meus sonhos seguem Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do aço que ainda não tá aí Poeira da estrada Estrada só resta saudade Poeira na cidade é a poluição Não se vê vaqueiros tocando boiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me dá saudade do caminhão Pego a viola e canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade nas festas de vião Estrada que era vermelha de terra E o progresso trouxe o asfalto em cobre Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meus sonhos seguem Estrada que antes era boiadeira Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta um pequeno pedaço A poeira do laço que ainda não sai Eita, beleza! Sejam bem-vindos ao novo programa Arranjo Sertanejo Na TV Polo, hein? Já pensou quem diria, hein? Opa, muito bom, né, Anderson? Muito top E aqui teremos, né, Marquinhos? Aqui teremos culinária raiz Aquela culinária antiga, caipira, né? Um bom bate-papo com cantores e artistas da cidade Sem dúvida Sem dúvida E o que teremos aí, Marquinhos, também para convidar? Opa, teremos também o Walter O Walter Da dupla com o Vieira Ele estará aqui fazendo esses pratos deliciosos Aqui para a gente, né, Anderson? É isso aí E também digo a vocês E peço para que curtam a gente no YouTube Que vejam também a gente Nas redes sociais da dupla Anderson e Marcos E no www.tvpolu.org.br É isso aí, pessoal Vamos ver o que o Walter está aprontando lá, Marcos? Vamos lá Que é um cozinheiro de mão cheia É o nosso chefe de cozinha, né? O que tem de bom para a gente aí, Walter? Isso aí Oi, Anderson e Marquinhos Já estou por aqui cuidando do rango O pessoal da TV Polo Estou de volta Dessa vez vão cuidar da parte culinária No programa Arranjo Sertanejo Por problemas da pandemia, logicamente Eu estou me resguardando Estou fazendo, por enquanto A comida em casa Mas tão logo a gente resolve esse problema da pandemia Eu volto a tocar o fogão de lenha Esse fogão de lenha que vocês estão vendo aí No estúdio Para a gente se divertir um pouquinho mais Para esse programa, então Eu separei um clássico da culinária Principalmente da culinária mineira Uma canjiquinha Muita gente já deve conhecer Deve saber, inclusive, como faz Mas tem gente que não conhece Então nós vamos mostrar Num próximo bloco Eu vou mostrar como é que se prepara essa canjiquinha E aguardem Logo voltaremos para iniciar os serviços Anderson Marquinhos Manda daí do estúdio Ô Walter, que maravilha, hein? Essa canjiquinha vai ficar uma delícia, hein Anderson? Estou sentindo o cheirinho daqui, Marcos É isso aí Isso pede uma música Por falar de comida A gente tem que cantar algo relacionado, né? Que tal o franguinho na panela? Vamos lá Essa todos conhecem, hein? Bora! No recanto onde eu moro É uma linda passarela O carijó canta cedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate O sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortanela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de selo Pro leitinho das crianças Sassar, 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 vaquinha, cinderela Galinhada no terreiro Papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito, de budim ou de chinela Se na roça fome a terra, vou apertando as pernas Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Só faltou o berrante, segura! Eu vou danar Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego uns bico pra fora, deixo cedo a currutela Eu levo o meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas da gema vem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lana em linha, no algodão e na panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu vou morrer, se eu vou morrer, Deus dá um jeito Mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Marcos, olha só que cenário que a produção da TV Polo Fazendo toda essa formulação pra buscar aquela forma raiz, aquele sertanejo, né Marcos? Verdade Tudo isso foi feito com muito carinho pra vocês Como foi colocado pelo Anderson logo no começo Teremos várias atrações Que vocês podem acompanhar no canal 11 da NET, né Anderson? É isso aí E pra poder até mesmo homenagear todos aqueles que vieram do interior Da Bahia, de Goiás, de Minas Gerais E tomaram com o batom como a sua cidade de coração Nós vamos cantar agora Saudade da minha terra Quem tem amor tem saudade, né Anderson? É isso aí, vamos lá Simbora Um abraço pra produção da TV Polo Pessoal, nota 10, vamos lá De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando estradão Saiu a galopar E vou escutando O gado berrando O sabiar cantando No jequitibá Eita saudade Maravilha Segura Quem sabe canta com a gente, né Anderson? Quem sabe canta Vamos lá Por nossa senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui na cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe Escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Volta e prepara Essa canjiguinha Meu filho Que daqui a pouco A gente vai arrebentar Que saudade imensa Do campo e do mar Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos Dia Passear de canona Nas lindas lagoas E águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas É o programa Arranjo Sertanejo Ou melhor Aqui só canta Os canarinhos Do peito amarelo Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Esta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O gato cantando O iambu piando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A réula molhada Desde anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Eita trem vão É bom demais Eu tinha dito E eu tinha dito no meio Da música né Marquinhos Que aqui só vai cantar Os canarinhos do peito amarelo Então daqui a pouco Quem vem aí Daqui a pouco Vamos pra um breve intervalo Estaremos aqui Com um grande músico Aqui de Cubatão Dan Lisboa É isso aí Um abraço Pensou instalação elétrica Na CESLA TEM Temos materiais Para atender os setores Industrial, comercial Construção civil E iluminação pública Garantimos as melhores marcas Com os menores preços Por isso Você encontra Qualidade Confiança E garantia de entrega CESLA Material elétrico Rua Manoel Jorge 175 No centro de Cubatão Meu coração tá pisado Com uma flor que puxa e cai Pisado pelo desprezo Do amor quando o desfai Deixando a tristeza em branca Até para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Vai lá Quero ver Aê Bora Vem O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito A cidade no olhar Você nasceu para hoje Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer Moreninha linda do meu bem querer Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Ô Marcos, você como um dançarino É um excelente apresentador Muito obrigado, estamos tentando Mas pessoal, retornando aqui Eu peço para que vocês, aqueles que realmente Têm interesse e querem ver cada vez mais Anderson e Marcos Programa Arranjo Sertanejo Isso, acessem o canal 11 da NET Tem também www.tvpolo.org.br E nas redes sociais De Anderson e Marcos No Youtube também, viu pessoal Dá um like lá pra gente É isso aí, ô Marcos Assim, o tempo vai passando Eu estou imaginando aqui como deve estar Essa canjiquinha Você sabe o que eu preparei aqui, amigo? O cheiro está bom, viu? Como é que você pode comer uma canjiquinha Sem esquentar a goela, né filho? Não tem jeito Não tem jeito? O pão negocinho é bom, né? Vamos golinho? Oi Vocês aceitam? Praga aqui pra gente O pessoal de casa? Papai gosta Ai, 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 ai Essa aqui é o Marcelo Essa aqui é da capivara Você conhece, né meu filho? Mas vamos chamar o Walter E vamos ver como é que está Como é que está aí, Walter? Como é que está essa coisa deliciosa Você está fazendo essa comidinha gostosa? Pronto, Anderson Estou aqui Vamos iniciar os trabalhos Que eu anteriormente tinha dito Que era diversão Então vamos divertir Pra esse prato A gente precisa De uma cebola média Picada Alho A canjiquinha Que seria aqui uns 300 gramas Mais ou menos É... Que é a quirela, né? A quirela que todo mundo conhece Eu gosto de colocar Carne de porco fresca Mas já coloco ela Ou frita Ou cozida Eu gosto também E é questão de preferência Colocar pé de porco Costelinha salgada É fundamental A linguiça Ou o paio Também é fundamental E... A couve Eu acho que É muito importante Ela dá um toque Todo especial Quando você coloca A couve Na hora certa Essencial também É caldo Caldo de carne Ou caldo de frango Caldo de... Qualquer tipo de caldo De legumes Porque a canjiquinha Pra cozinhar Ela precisa De bastante líquido Porque a gente Vai acrescentando líquido E ela vai cozinhando Aos poucos E a gente vai mexendo Então a necessidade De bastante líquido E... Geralmente a gente Usa caldo Agora... Então vamos dar início Ao nosso... Ao nosso... Trabalho Que não é trabalho É uma satisfação Iniciando então Um pouco de óleo Poderia ser banho Melhor seria Se fosse banho De porco Mas aqui na cidade É meio complicado Então a gente Por enquanto Vai usando O óleo E aí está Áleo e cebola Já em pleno andamento E aí é só dourar Em força E... Em seguida Acrescentar A canjiquinha Gente, ó Douradinho já Né? O cheirinho está muito bom Então a gente acrescenta A canjiquinha Dá uma mexida Uma refogadazinha Quando a televisão Tiver cheiro Permitindo cheiro Vai ser muito melhor Porque... O cheirinho já começa A ficar bom Refogou Agora vamos ao... Caldo Não precisa Se preocupar Com a quantidade De saída Porque... Esse é o primeiro estágio Então ela começa a cozinhar Com essa primeira Carga de caldo E você... Vai mexendo Ela vai cozinhando Secando E você vai acrescentando Mais caldo Até... Ela chegar no ponto De cozimento Mais ou menos Uns 20 minutos Pode... Mostra aqui Olha lá 5 minutos 6 minutos Mais ou menos Todo aquele caldo que eu coloquei Olha Ele já virou um creme Ela já está... Já está hidratando Então chegou a hora De colocar mais caldo Colocamos mais caldo Não economize no caldo Que ele vai secar Não tem problema nenhum Então... Voltou a ficar tranquilo O ideal seria Que esse caldo Estivesse fervendo É bom que você Deixe do lado Do fogo ao lado Fervendo E vá acrescentando Ele fervendo Porque Ele frio Cai a temperatura E tem que recomeçar Então você perde tempo Mas Sempre mexendo Vamos começar aqui Olha E aí gente Está vendo Depois de uns 20 minutos 25 até 30 minutos De cozimento Você acrescentando caldo Cozinhando Mexendo Cozinhando Mexendo Acrescentando caldo Chegamos nessa consistência aqui É o ponto que você Ou corrige de sal Ou salga Se você usar o caldo Com sal Então você corrige Senão você salga Nesse ponto Porque aí Já é Um definitivo E é o momento De acrescentar A couve Couve rasgada Com a mão Não é couve picada Ela Ela Parece Que vai Tomar conta Mas ela Murcha E some Então Esse estágio Você Mergulha Sepulta A couve aqui Que é para ela Pegar o calorzinho Então Pegou o calorzinho Nesse ponto Você Desliga o fogo Deixa ela Hidratar Por uns Dez minutos Mais ou menos E dá Aquela Murchada Na couve E aí Depois Você continua Fazendo O complemento É isso aí Anderson Essa comida Do Walter Com certeza Vai ficar Uma delícia Bom E sem falar Marcos Porque em prevenção Ao covid Dezenove O Walter Ele acabou Realizando Essa culinária Na residência Dele E ele fez Questão De trazer Pessoalmente Aqui E outra Está esquentando Ali Está esquentando Com imagens Do pimentel Estamos aqui Esquentando A nossa Cajiquinha E lógico Falar Da importância Da prevenção Do covid Mas também Dizendo que O Walter Ele é O cozinheiro Oficial Do programa Arranjo Sertanejo Meu irmão Tudo isso Vai passar E nós Vamos Nos abraçarmos E você Estará aqui Conosco Fazendo o que Você mais gosta Que é um bom Sertanejo E uma boa Culinária Vocês podem Perceber Que aqui Tem uma cadeira Para um convidado Como nós Falamos Que quem Acaba entrando Nesse palco É o Canarinho Do peito Amarelo Do arranjo Sertanejo Não é Marcos Como diz o Marcelo Costa Nós vamos Convidar O nosso Participante Especial Aqui do programa É isso É um músico Da cidade Grande músico Da cidade E que venha Para cá O nosso amigo Dan Lisboa Chega para cá Agora no soquinho E aí Tudo bom Dan E aí rapaziada Falando que o Dan Lisboa É o músico da cidade Que toca Nas noites Não só de Cubatão Como na Baixada Santista E o gênero musical MPB Porém Entrou nesse palco aqui Do programa Arranjos Sertanejo Vai Tem que se virar nos 30 E cantar uma modinha Pelo menos uma com a gente Né Anderson Claro né Dan Será que eu vou Conseguir aqui me virar Com vocês Consegue O Dan vai Tocar Conosco Aqui vai cantar Também conosco E depois Vai mostrar O seu trabalho Com o intuito Também do programa Além de uma boa culinária É claro Apresentar aqui O talento Da população Cubatense E não só Cubatense Também toda a Baixada Santista É isso aí É isso aí Vamos lá Vamos simbora Dan Vamos de música Vambora Ê Albi Sater Sérgio Reis Tanto outros cantores Que cantam essa música De sucesso É isso aí Vamos lá Tocando em frente Ando devagar Conhecer Conhecer as manhas Seja simplesmente Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho Para poder pulsar É preciso a chuva É preciso a chuva Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama o dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora No outro vai embora Cada um de nós constrói A sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei demais Eita menino Bom, uma salva de palmas Aí o pessoal de casa Para o Danismo É rapaziada Prazer estar aqui com vocês Aqui Unir um pouco do meu repertório Com o de vocês aqui Que é um negócio Não é muito fácil de fazer Não, mas a gente Você viu que você arrancou Aplausos até aqui Da produção Aplausos até É que o pessoal aqui Gostou mesmo E da Lisboa Você tem o costume De apresentar Por onde O seu torte Essa tua Essa tua Essa tua Musicalidade Não é Anderson? Sim Olha, eu sou Eu Pensei musicalmente Aqui em Cubatão mesmo Então Já toquei Praticamente Em todos os bares Da cidade Durante Acho que mais de 15 anos Que eu faço isso Então assim Já toquei Em praticamente Todos os lugares Que são Consagrados na cidade Uns já Até fecharam Outros abriram novamente Então assim Eu já Aqui na cidade Também Já toquei Várias Baixadas Santista Guarujá Praia Grande São Vicente Santos E até Outras cidades Do interior Litoral sul Litoral da E Dan E nesse problema Nessa pandemia Nesse covid A gente sabe Que os músicos Acabaram sofrendo Por falta De um evento De um show Muito difícil Esse momento? Bastante difícil A gente tem Ajuda De amigos Ajuda De parceiros Mas Pra quem Trabalha com isso Pra quem Estava acostumado Com uma quantidade De shows Um nível de shows Isso foi realmente Uma grande queda Tanto no orçamento Tanto também Na autoestima A gente está sempre Acostumado a estar Com gente Tocando A gente se vira Um pouco Fazendo as lives Fazendo as coisas Com os amigos Mas mesmo assim Não é a mesma coisa Então Anderson e Marcos Já passou por Algumas coisas Engraçadas Nesse decorrer De canto E outras coisas Nessa estrada Isso Tem alguma Historia Engraçada Pra contar pra gente De alguma passagem Que você teve Pô, cara Assim de cara Eu passo por muita coisa Desde Esse violão Por exemplo Tenho ele Já faz Acho que faz uns Doze anos Que eu tenho esse violão Dez E quando eu comprei Eu estava todo cheio Do ciúme Aí eu coloquei No barzinho Assim Acho que teve uma briga Tacaram uma cadeira Num palco Mas eu não estava E pegou Assim O palco era grande E pegou Só no violão Misericórdia Eu tinha acabado Até as marcas Mas ele me acompanha Até hoje O guerreiro Aqui Fora outros bagulhos Bagaceiros O que aconteceu Vamos para mais uma música Vamos Toca uma pra gente Na verdade Agora o Dan Ele vai Lógico O gênero dele Musical Apesar que todos Os músicos Eles tocam Eles são diversos Mas o Dan Ele tem como gênero MPB Vai se apresentar Para nós Mostrando o seu talento Para todos Que estão assistindo Fala Dan Beleza Eu toco uma música Que é muito pedida Na noite Para as pessoas E do Lulo Santos E também tem essa pegada Mais De cordas Assim Em soldas Lembra bastante A caipira Viola Eu gosto Tanto De você Que até Prefiro Esconder Deixo assim Ficar Subentendido Com uma ideia Que existe Na cabeça E não Tem a menor Pretensão De acontecer Posso fazer Segunda Contigo? Pode até Parecer Fraqueza Pois que Seja Fraqueza Então A alegria Que me dá Se eu Vai Estrenguei De dizer Se amanhã Não for Nada Disso Caberá Só A mim Esquecer E o que eu Ganho O que eu Perco Ninguém Precisa Saber Eu gosto Tanto De você Que até Prefiro Esconder Deixo Deixo Assim Ficar Subentendido Com uma Ideia Que existe Na cabeça E não Tem a menor Obrigação De acontecer Pode até Eu acho Tão Bonito Isso Será Abstrato Baby A beleza É mesmo Tão Fugaz Como a Ideia Que existe Na cabeça E não Tem a menor Obrigação De acontecer Pode até Parecer Fraqueza Pois que Seja Fraqueza Então Alegria Que me dá Isso vai Sem eu Dizer Se amanhã Não for Nada Isso Caberá Só A mim Esquecer Eu vou Sobreviver O que eu Ganho O que eu Perco Ninguém Precisa Saber É Coisa linda Eita Coisa linda Sem falar Parabéns Para você Domino Violão Canta Com a Alma Coisa linda Sem falar Que o Dan Fez participação Especial Com a dupla Andrés Marcos Em vários Eventos Da cidade Mas fala Meu produtor Como é Que está O tempo Aí Zerou Legal Então Vamos dar Segundo Nossa Produção O Marcelo Chico Está nos apertando De trás As telinhas Junto Com o Pimentel Bom Voltamos já Voltamos já Marcos Chama o comercial Meu filho Vamos Para o Comerciais E voltamos Daqui a pouco Com o nosso amigo Danos Voa É isso aí Até daqui a pouco Fundada em 1993 A Perfecta Se constituiu Ao longo desses anos Em uma empresa Moderna Que oferece Soluções práticas E economicamente Vantajosas Em diversas Áreas De sua atuação Com ênfase Em projetos E serviços De engenharia Construção civil Predial Industrial Dragagem E preparação De mão de obra Especializada A Perfecta Se notabilizou Em seu segmento Trabalha Em parceria Com o cliente Conhecendo As suas necessidades E visa Satisfação Absoluta Dos serviços Prestados Sediada Em Cubatão Adota Como regra Um alto padrão De qualidade Seguindo as normas De padrões De saúde Segurança E meio ambiente Para um bem-estar Social E desenvolvimento Sustentável As equipas De trabalho São treinadas Constantemente De acordo Com o perfil Exigido Com o compromisso Também de alcançar A excelência E inovação A Perfecta A Perfecta Acompanha As constantes Mudanças De mercado E busca Oferecer Ainda Tranquilidade Aos clientes Na execução Administrativa De seleção E recrutamento De recursos Humanos Eficiência Na gestão De contratos Garante O sucesso De mais De 20 anos No mercado De prestação De serviços Perfecta A solução Em projetos Comércio Acordar Sentir Que não Estou Sozinho Neste Quarto Inventar Um paraíso Pra nós dois E falar Do sonho Lindo Que ficou Depois Do nosso Amor Apesar Do teu silêncio Quase não Dizer Eu me sinto Um passarinho Sem poder voar Eu preciso Urgentemente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso Da verdade Pra viver A vida Despedida Não vou Mais chorar O que quero É sentimento Força E coração Quando te encontrar Quem sabe Canta todo Do lado Vamos lá Deixe essa vontade Dividida Quero estar Na tua vida Caminhar Caminhar O teu caminho Trago Essa verdade Quase louca Libertado Beijo À boca Quando o sol Amanhecer Amanhecer Eu queria ter você No meu caminho No meu caminho Acordar Eu me sinto Eu me sinto Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso urgentemente Me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver pra viver a vida Despedida Despedida Não vou mais chorar O que quero O que quero é sentimento Força Eu me sinto um passarinho Eu me sinto um passarinho Eu me sinto um passarinho Vamos lá Caminhar Caminhar O teu caminho Trago Essa verdade Quase louca Libertado Beijo À boca Quando o sol Amanhecer Em É coisa boa, hein, Anderson? Eu tava aqui só reparando, a gente cantando e o Marcelo mexendo a panela. Eu tô assim, o olho no peixe, eu tô no gato. Eu tô cantando e tô vendo o Marcelo mexendo e o cheiro subindo, né? E antes de bater aquele ranguinho gostoso, eu vou tomar mais uma. Sim, Marcos, fala pra nós aí, fala pro pessoal aonde eles assistem aí o novo programa, né? É isso aí, pessoal, vocês querem assistir o Arranjo Sertanejo? Esse programa maravilhoso que tá sendo feito com todo carinho pra vocês? É só ir lá nas redes sociais, tem a página da dupla Anderson e Marcos, ou a página do Anderson, ou a página do Marcos. Tem também no www.tvpolo.org.br. E também temos no YouTube, vão lá, dá aquele like maravilhoso pra gente. Também não esquecendo, Anderson, que estamos no canal 11 da NET. Opa, isso é importante. Então, tu vê, Marquinho, onde a gente chegou? Dá pra ver em tudo quanto é lugar, né? Ah, rapaz, é um prazer ter junto com essa galera toda, a galera da TV Polo, né? Dá pra ver Anderson e Marcos com o Dan Lisboa e toda essa maravilha que tá sendo feita. Mas aqui o convidado é o Dan Lisboa. Então, Dan, nós gostaríamos, né, de agradecê-lo pela presença, por ter aceitado esse convite. Né, Marcos? Você, que é uma pessoa de renome na cidade, na Baixada, um músico muito dedicado, não te conheço de hoje, te conheço há muito tempo, trabalhador, e eu só tenho a agradecer, nós temos a agradecer, a produção toda da TV Polo, temos a agradecer você por esse carinho. Obrigado pelo espaço. Obrigado pelo espaço por estar aqui, apresentar o trabalho sempre é bom pra mais pessoas, ainda mais num programa novo, um programa de promissora aí, com vocês aí que são super carismáticos, super simpáticos, talentosos aí, estão sempre agitando aí. Beleza, valeu. Legal, é isso aí. Vamos cantar mais um aqui com o nosso parceiro Dan. Puxa aí meu futebol, puxa aí meu futebol. Vamos fazer uma aqui, que a gente estava atrás das câmeras, a gente estava brincando de cantar aqui, vamos lá. Qual será, meu Deus? Qual que é essa, Dan? Surpresa. Eu não sei dizer O que quer dizer O que vou dizer Eu amo você Mas não sei o que Isso quer dizer Eu não sei porquê Eu tenho em dizer Eu tenho em dizer Eu amo você Se eu não sei o que Isso quer dizer O que vou dizer O que vou dizer Se eu digo pare Você não repare Você não repare Mas eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Eu não sei o que quer dizer 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 Mas eu digo venha Mas eu digo venha Você traz a lenha Pro meu fogo acender Pro meu fogo acender Isso aí Isso aí Fogão de lenha Isso aí Bom, tudo a ver, né Na verdade Ele quer a lenha Quer a lenha Quer a lenha Pro fogo acender Toma-lhe o fogo ali Isso aí Isso aí Isso aí Seu pedido é uma ordem Isso aí Mais uma vez Gostaria de agradecer Esse artista Muito bem conceituado Na nossa cidade Marcos Mas vamos seguir O programa agora Chama o Volta, meu filho Ô, Volta Como é que tá a coisa? Podemos já colocar no prato E sentir esse gosto Maravilhoso Dessa panelada Que você tá fazendo Pra gente aí, meu amigo Cajiqui, hein É mole? Tudo de bola Lógico, quem quiser alguma Na verdade O Volta vai ser o cozinheiro Oficial do programa Então vocês Irão aprender muito Porque o homem Tem uma mão abençoada É isso aí Chama o Volta Vai lá, Volta Chama o Volta Que vem coisa boa Põe na mesa Aí até virou até um, né Chama o Volta Que vem coisa boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá vendo, olha A consistência dela É mais ou menos essa Na finalização Depois, se precisar Põe um pouquinho mais de caldo Mas olha A couve já murchou Ela já tá incorporada E agora nós vamos colocar O resto das carnes Pra finalizar o prato Eu tô colocando aqui As costelinhas Vou colocar Vou colocar O pé O porco E as linguiças E o panelão Quase que não cabe É só mergulhar É só mergulhar E aí E aí O que que você faz Acende o fogo novamente E deixa Dar uma fervida De uns Dois ou três minutos Cinco minutos Se precisar Colocando mais um pouco De caldo E aí Tá resolvido o problema É isso aí, Walter Bom, já já Vamos saborear Essa Esse prato, né Esse prato Caipira Que é a canjiquinha Olha como eu comi canjiquinha Na casa da minha avó, meu filho É bom demais Ô Marquinhos, você já comeu canjiquinha? É bom demais da conta É mesmo? Você é uma que é do interior da Bahia, né Marcos? E já teve em Minas Gerais conosco, né? Opa Sem dúvida Isso aí E nós vamos convidar aqui Lógico que toda a produção aqui Vai saborear essa canjiquinha Do nosso Canjiquinha Do nosso Masterchef Isso Chama o Walter Que vem coisa boa E claro O Dan Vai estar conosco Saboreando Ô Marcelo Fala aí pra mim O que que tem nessa canjiquinha? Deixa eu ver no meu ponto aqui Pera aí Essa canjiquinha Fala aí quais são os ingredientes E aí, Marcelo Você que tá aí baixando essa panela E aí, meu filho Tem couve? Tem Carne de porco Torresmin Quirelinha Eita Tá sempre curtindo a gente lá Tá, pessoal? Curte a gente no YouTube Tá? No canal do YouTube Curte a gente no www.tvpolo.org.br Nas páginas das redes sociais Do Facebook Da dupla Dupla Anderson e Marcos Também na minha E na do Anderson Tá certo, Anderson? E no canal 11 da NET Na verdade Deve ser uma dúvida de todos O programa Arranjo Sertanejo Vamos falar com a nossa produção aqui Vai ter página, não vai, gente? Vai ter página aí? Para os seguidores? Vai ter página Vai ter sim Vai ter página Vai entrar lá no programa Vai verificar quais são Qual é o cronograma do programa, né? Dan Considerações finais Bom, queria deixar aqui Um abraço aqui Desejar boa sorte para o programa Para toda a equipe aqui Agradecer a equipe aqui Pela hospitalidade Produção É, a produção aqui E também Deixar minhas redes sociais Pessoal Quem quiser me seguir Arroba O Dan Lisboa No Instagram E Dan Lisboa Música No Facebook E meu canal No Youtube Que tem lá os vídeos Que eu faço Meus vídeos cantando Lá Dan Lisboa Música Também no Youtube Quem quiser Dá essa força lá Segue lá E deixa o comentário Sempre que a gente responde Vamos comer com a gente, Dan? Vamos lá, bora Mas antes vamos levar Mais uma, Anderson Mais uma saideira, né? Vamos lá, então Por gentileza, meu querido Vamos levar mais uma aqui, Dan E depois vamos bater Aquele rango gostoso Beleza Coisa linda Vamos lá É isso aí, galera Que Deus abençoe a todos De casa Que Papai do Céu Um abraço a todos, gente O coração e a família de vocês Que Nossa Senhora Aparecida Cubra com o seu manto sagrado Toda a família É isso aí Amém Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você E você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade Eita paixão De repente, em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minutos De repente, em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Coisa ali Estou com fome, Anderson Está com fome, Marquinhos? É, já, já Aqui, ó Cãjiquinha do Walter Vamos de música, Marquinhos Vamos lá Bora E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente, em menos de minutos Você se transformou num vulto E logo desapareceu Eita, tem louco Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Coisa linda, Anderson Pessoal, um abraço a todos Que Deus abençoe Programa Arranje o Sertanejo Voltará com mais novidades pra vocês E mais convidados Para enriquecer aqui o nosso programa Só com talento Porque aqui só canta Os canarinhos do peito amarelo Um abraço a todos Deus abençoe Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.